Música 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 Tô aí eu, eu vou fazer a fioca feito. Colocar ela no poca. Faz o jeito. Aqui você vai colocar a limão que você colou, colou o peoxa lá pra você fazer a baguagem. Você vai fazer um porto para fazer uma coca de calça. Agora você vai colocar em maridão sobre um barante grande para você dar o peoxa. E você vai fazer uma clá czego dela pelo peoxa. vamos abrir o bota vamos colocar um pouco para não tentei o bota o bota é um fio de 20 dd vamos colocar o bota é o bota o bota o bota o bota Aquele momento não é bom. Nós vamos fazer o que nós vamos fazer. Nós vamos fazer um bom péssimo, o pimenta, o pimenta para o frio, o pimenta, o pimenta que é o pimenta. Aquele que nós vamos colocar para o no ar. Temos o pimenta que vamos fazer. Temos o pimenta para o pimenta. E depois, o pimenta, a base de uma cera, o pimenta... O nosso caro é muito clíaco até o meio. O que ele está fazendo, então vamos colocar o meio açúcar. Vamos fazer isso só para fazer a becauseurina ou a coisa dele. Vamos colocar fooda na parte, rica de açúcar e melh, e mais ou menos. E misturam com o chocolate. E vamos fazer tudo para a kızar um pouquinho. e até a gente vai colocar um pouco para colocar um pouco Então, vamos fazer o que é aqueça com a pedacar depois de 15 minutos vamos fazer um pouco então, vamos ver se você vai ficar bem aqui é uma coisa que é normal mas, o que é que você vai fazer é que você vai ficar um pouco e esse é o que eu vou fazer então, o que eu vou fazer? Vamos fazer o que você fazemos. Vamos colocar o que fazemos. Vamos fazer o que fazemos. Vamos fazer o que fazemos. Vamos fazer o que fazemos. Esse é o que fazemos que faça a fita de sábado. Olha o que fazemos. Essa é a praça que faça a fita de fita de fita de fita. E assim. A gente gosta de falar. Então, vamos colocar o jeito. Vamos colocar o jubin. O jubin aqui é de preferência. Vamos fazer o jubin. depois que colocamos no juban, nós vamos adicionar no juban por meio de um pouco de um pouquinho, para que o juban este juban E vamos ter uma mistura E faz o chão Então nós temos o chão O chão Eu sou essa mistura Então é o chão Assim como vocês viraram, eu coloquei o chão O chão Na tela Essa é uma mistura Apenas a mistura Só a mistura Porta a mistura esse cara 1 2 3 4 4 5 5 5 5 5 6 Aqui o chão e o chão, como você gosta Você gosta de fazer o seu fio Vamos fazer o seu fio 7 segundos 8 segundos Até até 12 minutos Então, como você gosta de fazer o seu fio Você gosta de ser bem muito, quer dizer que é muito bom Ou você gosta de ser 8 segundos Você gosta de ser fio Até até 12 minutos Então, você gosta de fazer o seu fio E assim, você gosta de ser fio Essa é aquebra da barata, depois que eu acreditá-la, deixá-la em uma hora de 9 minutos. Então, eu vou adicionar a barata com uma espátula. Vou adicionar a espátula toda a espátula com os contores, pelo menos. Ou apenas com a skin. Então, essa é a barata depois que eu adicionar a barata. É uma espátula raiada para os filhos que vão adicionar a barata. Então, eu vou adicionar a barata com as frites, etc. Vou adicionar um pouco. E, mesmo que as pessoas foram feitas, eu coloquei uma espátula com embuillon. Um pedido de peixeira. Um pedido com os filhos que eu coloquei em vez de três filhos. Uma pedido de pátala com um pedido de cordeira, um pedido de cordeira, um pedido de cordeira. e a água é muito fruta na água é muito fruta então é um mistério e um mistério eu fiz o mistério eu fiz a água é uma coisa mais importante então eu coloquei um mistério Aqui você vê há uma mesa que dê sua cordeck. O verde, o arroz, o verde, a fronha e o franho. E na minha vida, em seu líder de aprendê-la, então estamos em tempo, a partir dessa forma pessoalmente, precisamos nos cortá-la, nos dá-lhe a localização para cuidar da fome. Nós filmamos isso para cuidar da fome, para que a reforça dele não fazê-la. e a gente tem uma forma de melhorar para fazer uma forma de melhorar e uma forma de melhorar então eu consegui fazer um bruxo para fazer um bruxo para comer assim ou para comer como você gosta para comer um bruxo então eu vou comer para comer um bruxo e essa é a então essa é a fiquinha que eu fiz Rosy Clab Handmade eu espero que vocês tenham e já fiz o que vai fazer, isso é muito bom, é muito bom, com a ful e a ful, esse é o ful da ful, que vai ficar com os fricolos, e pode comer com os fricolos e também pode comer com os fricolos eu vou te dar uma boa para nós, se você gostar de comer, não esqueça de comer com os fricolos, precisar de comer com os fricolos, com a zibeta, pode colocar um pouco de quimbo mais em cima para que a pomme de terre não se consiga não se consiga vocês estão no jenna, eu espero que vocês tenham e vocês tenham um pouco e se inscreva em outros e se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal para que vocês tenham todos os vídeos, então, nós temos muito gostoso que eu adoro Eu gostei do meu coração E eu gostei do meu coração E eu gostei do meu coração